Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje vamos mostrar essas plantas maravilhosas. Nosso papo hoje é sobre essa planta cheia de personalidade. O cróton brasileirinho. Como cuidar do cróton brasileirinho em vaso. Vou ensinar algumas dicas essenciais para o cultivo dessas plantas maravilhosas. Lembrando que vale para qualquer cróton que você tenha aí na sua casa. Se você se interessou, se você curte esse tema, fica comigo até o final. Porque eu vou compartilhar algumas técnicas poucos faladas por aí. Vamos lá? A primeira dica. Dica valiosa para te ajudar no cultivo da sua planta. A primeira dica é começar com vasos que combinem com o ambiente. Mas que também sustentem bem a cróton. Para que a cróton cresça forte e cheia. Recomendo a vocês usar um vaso entre 5 a 10 litros. Que são ideais para plantas de até 1 metro de altura. Como vocês podem ver aí. Além disso, a poda é essencial. Ela não só controla o crescimento. Como ajuda a engrossar os caules. Deixando a planta com um aspecto mais robusto. Quando cuidamos bem da poda. O cróton tende a crescer como um arvoreto. Com caules mais fortes e folhas cheias. O cróton brasileirinho é uma planta de sol pleno. Na natureza. Podendo alcançar até 3 metros de altura. Mas quando compramos em floriculturas. Muitas vezes ela já foi adaptada. Para crescer com luz indireta. O que é bastante comum em estufas de grandes produtores. Como em Olambra. Nesse ambiente. A planta recebe muitas claridades. Mas não necessariamente sol direto. Então. Se for mantida dentro de casa. Perto de uma janela. A cerca de 1 metro e meio. Ela vai se adaptar bem. Essa versatilidade. Permite que o cróton. Fique bonito. Tanto em áreas externas. Como internas. Contando que receba a quantidade adequada da luz. Agora se você quer. A cróton brilhe. No jardim. Sob sol pleno. É preciso fazer uma adaptação. Chama-se rustificação. Esse processo. Consiste em acostumar. A planta ao sol. Aos poucos. Pois colocar diretamente no sol. Pode causar queimaduras. Nas folhas. Minha dica é. Expor. A planta ao sol gradualmente. Ao longo de alguns meses. Comece com uma hora de sol. Por dia. Na primeira semana. E aumente gradativamente. Quanto mais sol ela receber. Mais colorida e vibrante. Fica sua folha. Mas lembrando. Se não houver esse cuidado. Além de queimar. Ela pode até morrer. Especialmente. Se também faltar água. Nesse período. Aqui por exemplo. Eu peguei a planta. Que ela estava com. Cochonilhas. Dentro da raiz. Então. Isso é algo que. Não é falado muito. Às vezes. Compramos plantas. De floricultura. Com. Cochonilhas na raiz. Isso é algo muito sério. Que. A sua planta não desenvolve. E. Tem. Tem uma hora. Que ela pode acabar até morrendo. Então. Principalmente. Na hora de vocês replantá-las. Vocês olham bem. Como que está a raiz. E se tiver alguma cochonilha. O que eu faço aqui. Eu pego a mangueira de quintal. E. Acabo com. Com todas as cochonilhas. Que estão na raiz. E acabo tirando toda a terra. Toda a terra. Para ver se não tem nenhuma. Ali ainda. Então com essas dicas. Vocês podem. Ver suas plantas. Saudáveis. Com o tempo. Vocês vão ver o resultado delas. Eu vou mostrar aqui. Mais de perto. Para vocês ver. Como que ficou. Essa. Como uma brasileirinha. É uma das espécies. De fácil cultivo. E. E. Para falar a verdade. A cor até lembra. Verde. E amarelo. Como. Ela ficou linda. Como vocês podem ver aí. A rega. Também é fundamental. Crótons gostam de manter a umidade do solo. Mas sem encharcar. Especialmente. Durante o processo de rustificação. Nunca deixe a planta passar sede. No verão. Ou em ambientes mais secos. Talvez seja necessário. Aumentar a frequência da rega. A ideia. É manter o solo. Levemente úmido. O que também ajuda. Na saúde das folhas. Na coloração. E tensas das crótons. E aí. Gostaram das dicas? Com esse pedaço do vídeo. Eu sei que. Seu cróton brasileirinho. E outras espécies. Vai crescer lindos e saudáveis. Quem ficou até aqui. Quero compartilhar uma história. E queria pedir. Que fiquem até o final. Vamos começar nossa história. Voltando no tempo. Imaginando um cróton. Crescendo solitário. Em uma floresta distante. Cercado por árvores. Imensas e uma diversidade de plantas. Que cobria o chão da mata. Esse cróton. Com suas cores vibrantes. Sempre chamou a atenção. Pelo contraste que fazia. Com o verde ao seu redor. Cada planta. Cada árvore. Tinha sua própria identidade. Mas o cróton. Parecia carregar algo especial. Ele era uma espécie. Que contava sua história em cores. Que carregava nas folhas. A marca de suas experiências. Desde o início. O cróton era uma espécie. Que atraía olhares. E cultivava curiosidade. Um dia. A planta foi levada. Para outros lugares. Passando de mão em mão. De país em país. Até chegar a uma casa. Onde encontraria um novo lar. E lá estava ele. Pela primeira vez. Em um ambiente doméstico. Cercado por outras plantas. Que já faziam parte da família. Ao ser colocado entre elas. Uma conexão natural. Começou a se formar. O cróton. Com sua energia vibrante. Começou a se comunicar. Quase como se fosse um novo integrante. Da casa que desejava compartilhar sua história. E aprender com as outras plantas. Com o passar do tempo. Algo mágico aconteceu. O cróton. Que antes parecia uma planta exótica e distante. Começou a criar laços com as outras plantas ao redor. Cada manhã. Quando o sol batia em suas folhas coloridas. Parecia que ele se inclinava para ouvir os segredos do jardim. Como se quisesse conhecer cada uma das plantas. Cada uma das histórias ali guardadas. E aos poucos. Ele começou a se integrar. A fazer parte daquela comunidade. Cuidar do cróton foi se tornando um ritual de descoberta. Quem cuidava dele começava a notar como ele respondia ao toque. Ao cuidado. Como se a cada folha nova ele dissesse obrigado. E esse gesto. Mesmo pequeno. Passou a inspirar um olhar mais atento para todas as outras plantas. Cada uma tinha suas particularidades. Seus sinais de crescimento. Seus ritmos de adaptação. O cróton. Com sua força e resiliência. Começou a inspirar um novo respeito por essa diversidade. Como se ele estivesse ensinando que cada planta tinha um papel. Importante naquele ecossistema. Esse cróton trouxe algo de especial para casa. Uma lembrança de que. Mesmo em ambientes domésticos. Há uma conexão muito maior com a natureza. Ele parecia mostrar. Com suas folhas que mudavam de cor conforme o clima e a estação. Que ele estava em sintonia com o ambiente ao redor. E cada vez que uma nova folha despontava. Era como se ele dissesse que. Assim como ele. Todos nós estamos em constante adaptação. E que existe beleza até nas mudanças. O que eu quero que vocês percebam. Que com o tempo. Esse vínculo com o cróton. Fez com que cada planta da casa. Ganhasse um novo significado. Aquela pequena planta no canto que florescia em silêncio. Há outras que existiam e cresciam. Mesmo nas condições mais desafiadoras. Todas pareciam carregar lições. Que os crótons haviam começado a revelar. E cada dia que se cuidava dessas plantas. Surgia um sentimento de gratidão. Cada planta tinha seu tempo e ritmo de crescimento. Cada uma oferecia uma visão única da vida. Como um lembrete. De que a diversidade. E o que mantém a harmonia no mundo natural. E então. Em uma manhã tranquila. Ao olhar para a cróton. E as outras plantas. Surgiu uma reflexão profunda. Cada planta. Naquele espaço. Tinha um papel a cumprir. Uma contribuição. Para fazer. Mesmo sem perceber. Os cróton. Havia se tornado. Um símbolo. De resiliência. E de união. Um ponto. Que de conexão. Entre a natureza e o lar. Entre as memórias das florestas. E da vida cotidiana. Era como se a cróton. Com suas cores. Nos dissessem. Que todos somos parte de algo. Maior. E que podemos sim viver. Em harmonia. Respeitando o tempo. E a essência de cada ser. Cuidar das plantas. Se tornou. Uma prática. De conexão. Com a terra. Um tempo. De estar. Em silêncio. E observar. O quanto. Temos. A aprender. No fundo. O cróton. Com sua presença. Marcante. Nos lembra. De que. Assim como ele. Também carregamos. Em nós. As marcas da vida. As mudanças. De estações. E os ventos fortes. Que enfrentamos. E ao final. Dessa história. A mensagem. Que ele deixava. Era clara. Cultivar. Uma planta. Um jardim. É cultivar a vida. Em sua forma. Mais pura. E cada planta. Que cresce. É uma prova. De que. Cuidar delas. Tenha. Respeito. E paciência. Tudo ao nosso. Redor. Florece. Obrigado a todos. Que ficaram até aqui. Rafael do Vias. Sem fim. Até o próximo vídeo.